Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. E a gente vai até o Palácio do Planalto conversar com o repórter João Pedro Neto, que acompanha toda a movimentação sobre a agenda do presidente Michel Temer. Oi, João Pedro, boa tarde para você. Oi, Carlos, boa tarde para você também, boa tarde a todos. O presidente Michel Temer, ele segue cumprindo a agenda aqui no Palácio do Planalto, uma agenda extensa nessa terça-feira. O presidente tem uma série de compromissos e de reuniões, enfim, com ministros. Recebe, por exemplo, o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. Também se reúne aí com prefeitos e empresários e recebe mais de 40 deputados federais, parlamentares de diversos partidos da base aliada do governo na Câmara dos Deputados, incluindo aí líderes de partidos da base aliada. Essas reuniões, elas começaram já mais cedo, seguem durante todo o dia, elas seguem ocorrendo durante todo o dia, se estendem aí até a noite dessa terça-feira. Aí, Carlos, olha só, pelas redes sociais, o presidente falou agora pela manhã sobre a agenda dessa terça-feira. Ele disse que tem o dia cheio de reuniões aí com parlamentares e destacou que o diálogo é fundamental para a harmonia entre os poderes. Segundo o presidente, ele vai conversar com parlamentares de todos os partidos da base aliada, de todas as regiões do país e essa é uma rotina, segundo o presidente, é uma rotina que ele sempre teve. O presidente diz ainda nas redes sociais, no Twitter, ele afirma que é preciso lidar com mais uma denúncia inepta e sem sentido proposta por uma associação criminosa que quis parar o país. O presidente termina essa fala no Twitter dizendo que o Brasil não será pautado pela irresponsabilidade e falta de compromisso de alguém que se perdeu pelas próprias ambições. Carla, volto com você aí no estúdio. Obrigada pelas suas informações, João Pedro. E para conhecer melhor quem produz no Brasil e também detalhar o tamanho dessa produção, será realizado o censo agropecuário em todo o território. Cerca de 19 mil recenseadores vão visitar mais de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários em todo o país até fevereiro de 2018. A coleta de dados será inteiramente digital. E também pela internet, o presidente Michel Temer falou sobre a realização do censo agropecuário. Minhas amigas, meus amigos, hoje eu falo a você que mora no campo, a principal alavanca de desenvolvimento do nosso país nos últimos anos. A sua colaboração é importantíssima para o sucesso do censo agropecuário que o governo federal está fazendo. Durante cinco meses, os pesquisadores do IBGE percorrerão as propriedades rurais de todo o país para traçar uma radiografia do campo. Eles farão algumas perguntas a você, produtor e produtora rural. Coisa simples, como por exemplo, sobre a sua lavoura, sobre sua criação de animais e o número de pessoas envolvidas na atividade econômica. Essas informações são muito importantes para que o governo federal possa promover políticas públicas eficientes que atendam às suas necessidades. Mais de 18 mil pessoas estarão mobilizadas nesse trabalho, percorrendo aproximadamente 5 milhões de estabelecimentos rurais. Peço que receba bem esses servidores que estarão fazendo o censo e eles estarão devidamente identificados. E o trabalho garantirá que nossa agropecuária continuará a ser líder em vários segmentos pelos próximos anos. Soja em grão, petróleo bruto, automóveis e veículos de carga. Esses são alguns dos produtos que puxaram a balança comercial brasileira no mês de setembro, garantindo um novo recorde, um saldo superior a 5 bilhões de dólares no mês e com expectativas positivas para o futuro da economia. Superar a casa dos 60 bilhões de dólares. Essa é a expectativa do governo para o superávit da balança comercial brasileira desse ano. A diferença entre as importações e as exportações de 2017 já é a mais positiva desde o início da série histórica, iniciada em 1989. E setembro foi o décimo mês consecutivo de recorde no saldo comercial, que ultrapassou 5 bilhões de dólares. A expectativa é que o último trimestre siga nos trazendo resultados positivos, tanto nas exportações como nas importações, nos levando ao final do ano com um superávit recorde. Em setembro, o Brasil exportou quase 19 bilhões de dólares. As importações também cresceram, atingindo a casa dos 13 bilhões e meio de dólares. Para o governo, o saldo positivo do Brasil está relacionado com a retomada do crescimento da economia. De janeiro a setembro desse ano, o Brasil já exportou quase 165 bilhões de dólares, resultado 18,7% maior que em 2016. Já as importações ultrapassaram a casa dos 111 bilhões de dólares, crescendo 8,5% em relação ao mesmo período do ano passado. O aumento pelo segundo mês consecutivo nas importações de bens de capital, que são máquinas e equipamentos usados na indústria, pode ser interpretado, segundo o governo, como um sinal de reaquecimento do setor e da economia. Nesse mês de setembro nós tivemos o décimo mês consecutivo de aumento das importações, que reflete a retomada da atividade econômica, e principalmente um fortalecimento do nosso setor produtivo, tanto industrial quanto agropecuário. E a produção industrial cresceu 4% em relação ao mesmo mês do ano passado. No acumulado de 2017, a indústria brasileira registrou aumento de 1,5%. De acordo com os dados divulgados pelo IBGE, 14 dos 16 ramos pesquisados apresentaram resultados positivos em agosto deste ano. Os destaques são a fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias, e também o setor de perfumaria, sabões, produtos de limpeza e de higiene pessoal. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 3 da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho